Novidades na Alpine, Wolf fala sobre a batida de Hamilton e Russell e Helmut Marko dá uma invertida em todos os rumores, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos ao nosso segundo vídeo do dia, se você não viu o primeiro está perdendo bastante informação, vamos começar com Alpine, isso porque mais alguns esportistas famosos se juntaram àquele grupo de investidores que adquiriu 24% das ações da Alpine em junho, antes já tinha por exemplo o Michael B. Jordan, ator, o Ryan Reynolds que é ator também, agora esportistas como o Alexander Arnold do Liverpool, Juan Mata que foi campeão da Copa do Mundo de 2010 com a Espanha, dentre outros nomes investidores aí de NFL, golf, baseball, etc, se juntaram a eles nesse grupo que tem 24% da Alpine. O interessante é que isso não tem a ver por exemplo com a divisão de motores da Renault, é somente a equipe F1 mesmo e temos novidade nessa frente também, a Alpine confirmou que não conseguiram ter nenhuma mudança na questão dos motores, da equalização dos motores para esse regulamento, então agora vão focar somente no motor de 2026. Você deve se lembrar que a Alpine estava aí cerca de 15, 20 cavalos atrás de todo mundo no seu motor, isso porque não aproveitaram todo o tempo que a Fiat tinha dado para eles, todos os benefícios para eles conseguirem equalizar o motor e aí vieram com a choradeira de querer equalizar. Eu sou totalmente contra equalizar, a partir do momento em que você teve a possibilidade e não foi feito. Se a Alpine tivesse chegado agora na Fórmula 1, ok, você fala beleza, dá aí para eles um tempo de desenvolvimento para poder chegar nos demais. Mas a Alpine simplesmente não quis, a Renault no caso não quis. Tentaram sugerir uma compensação aumentando a quantidade de combustível, o fluxo de combustível foi rejeitado, também foi recusado o pedido de abrir um pouco mais mais a janela de desenvolvimento para a Renault e nenhuma equipe queria ceder para a Renault a possibilidade de melhorar o seu motor. Ainda mais que o meio de pilotão é bem disputado, a galera ali, qualquer décimo conta muito e o motor Renault estaria cerca de três décimos abaixo de todo mundo. Então o foco deles agora é 2026 e na temporada 2023 já estão também fazendo algumas atualizações pensando no próximo ano assim como várias outras equipes conforme citamos em vídeos recentes. Mas e aí, você confia na Alpine, na Renault? Na verdade eu já fiz essa pergunta 300 vezes para vocês, eu já sei a resposta de vocês. Me fala então se vocês acham que esse grupo de investidores podem fazer a diferença na equipe Alpine, se você acredita que pode ter uma mudança interna que venha a ter impacto nas pistas nos próximos anos. Fala aí nos comentários. Vamos agora de Toto Wolff que comentou pela primeira vez o acidente entre Hamilton e Russell, lembrando que o Toto Wolff está se recuperando de uma cirurgia. De acordo com Wolff, o grande prêmio no Catar foi um exemplo do que poderia ter sido. Isso porque como equipe você nunca quer ver seus carros colidirem. Foi frustrante deixar muitos pontos para trás, principalmente porque o ritmo era forte. Foi encorajador ver como os pilotos outros e a equipe reagiram. Tanto Lewis quanto George sabem que a equipe está em primeiro lugar e nunca devem arriscar isso. Tem certeza de que todos crescerão a partir desse momento e estão focados em Austin em garantir que tirem o máximo proveito dos próximos finais de semana. Então Wolff foi bem político como geralmente ele é mesmo, um cara que trabalha muito bem os bastidores. E o clima na Mercedes a gente vê o seguinte, o Hamilton e o Russell estão sempre ali pedindo desculpas um para o outro, estão tentando manter um clima legal, mas quando rolam as batidas ali no calor do momento, rola um xingamento, rola uma indireta, ah esse cara sempre faz isso, ele é louco e tal. Você vê que uma hora a bomba vai estourar, principalmente quando estiver disputando vitória, campeonato, aí é que a bomba vai estourar mesmo. Por enquanto, está disputando P3, P4, a equipe não está onde gostaria, aí eles vão com aquela de ah perdão, beleza, vamos trabalhar junto. Quando chegar a hora do vamos ver, quero observar essa disputa entre Hamilton e Russell. E aí, qual sua opinião? Você acha que está tudo certo, está tudo bem, que realmente não teve nada demais ali ou que vai ter sim algum problema na Mercedes? Fala aí nos comentários. Para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre Red Bull, que vive momentos aí de grande interesse da mídia, para dizer no mínimo, vocês têm acompanhado aqui no canal, nas mais diversas fontes, portais, outros canais também, que está tendo muito rumor de demissão do remote Marco, possível saída do Pérez, atrito ferrenho entre Marco e Pérez, entre Horner e Marco, Marco tem todas, né? E o que o remote Marco respondeu foi o seguinte, contrariando muitas suposições, devo desapontar os pessimistas. Isso porque não há nenhuma reunião essa semana fazendo alusão a tal reunião que seria para demiti-lo. Ele disse que tem contrato até o final do ano que vem e quando e como ele para vai ser decidido por ele mesmo e não por outras pessoas como, por exemplo, o Christian Horner. Isso foi dito pelo próprio remote Marco. Marco também fez questão de dizer que é tudo especulação a questão sobre o Pérez, que não há nenhum ultimato para o mexicano. As coisas agora estão sendo incríveis, estão conseguindo várias vitórias, o desempenho de Verstappen deveria ser muito mais apreciado porque é extraordinário, ou seja, o remote Marco diz que deveriam tirar o foco desses humores e colocar somente em Max Verstappen. Bom, quando começam a sair vários humores sobre o mesmo tema num espaço muito curto de tempo, como é esse caso do remote Marco, é porque alguma coisa tem ali. Quem acompanha a Fórmula 1 bastidores há algum tempo sabe disso? Eu estou acompanhando já há pelo menos uns 10 anos esses bastidores da Fórmula 1 aqui no YouTube há cinco. E é sempre assim, quando começa a ter coisa demais é porque tem sim algum problema ali rolando. Mesmo que o atrito não seja tão grande quanto a imprensa está fazendo parecer, ainda assim alguma coisa tem. Seja alguma discordância com o Christian Horner, seja às vezes alguma discussão mais acalorada com o Pérez, alguma questão mais comprometedora com os novos chefes da Red Bull. Enfim, alguma coisa está rolando ali no grupo com o remote Marco e como ele disse, ele tem contrato até o final do ano que vem. Vai ficar? Isso é uma outra história. Ele pode decidir aposentar esse ano, o grupo pode chegar para ele e falar, olha, a gente não quer mais os seus serviços, fala aí que você decidiu se aposentar para não ficar tão feio, a gente bota uma notinha ali que você prestou ótimos serviços e tal, agradecemos. Pode acontecer alguma coisa assim também. O remote Marco perdeu muita força, que nem citei em outro vídeo recente, por conta da morte do Dietrich Mateschitz. Então agora ele fica um pouco sem um escudo ali na Red Bull e o Christian Horner estaria querendo tomar as rédeas de vez de todo o grupo Red Bull, incluindo a AlphaTauri, que é um local que o Marco também tem muita influência por conta dos pilotos jovens. Então é isso, vamos ver o que acontece, o remote Marco negou tudo, vamos ver quem está falando a verdade, a gente vai descobrir isso provavelmente só daqui a alguns meses ou anos, que é quando o pessoal faz livro, dá entrevista comprometedor, aquela coisa toda. Mas diz a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e entrar na Instant Game para adquirir os seus jogos e gift cards com o disconto. Um grande abraço, valeu e falou!